Era uma vez uma bela cidade, onde no topo da sua colina havia uma estátua do Príncipe Feliz. A estátua estava coberta de ouro da cabeça aos pés, e havia um grande rubi vermelho no cabo de sua espada. E os olhos da estátua eram duas esmeraldas verdes e brilhantes. A estátua do Príncipe Feliz podia ser vista por todos na cidade, e era conhecida por espalhar esperança e felicidade a todos. Certa noite, uma pequena andorinha chegou à cidade. Suas amigas voaram para partes mais quentes do mundo para serem protegidas do frio, mas ela foi deixada para trás. Ela foi então descansar na estátua que estava no topo da colina. Vou passar a noite aqui, amanhã eu continuo. A andorinha caiu entre os pés do Príncipe Feliz. Essa noite eu vou dormir em cama de ouro. Quando ela estava se preparando para dormir, colocando sua asa sobre a cabeça, de repente, uma gota de água caiu sobre a sua cabeça. Ela olhou para cima, mas o céu estava tão claro e não estava chovendo. Naquele momento, outra gota d'água caiu em seu bico, seguida por outra. Para entender o que estava acontecendo, a andorinha voou na cabeça da estátua. Ela viu que as gotas estavam vindo dos olhos do Príncipe. Eram suas lágrimas. As lágrimas do Príncipe Feliz estavam escorrendo em sua bochecha e caindo em seus pés. E seus olhos tristes estavam cintilando ao luar. E a andorinha ficou preocupada com a estátua. Olá! Quem é você? Eu sou o Príncipe Feliz. Então por que você está chorando? Quando eu era vivo e o meu coração era humano, eu nunca chorei. Porque eu vivia em um palácio onde não conhecíamos a tristeza. Durante o dia, eu brincava com meus amigos no jardim. E de noite, eu dançava no grande salão. Um grande muro contornava o palácio. E eu não sabia o que havia por detrás dele. Tudo à minha volta era tão bonito. E eles me chamavam de Príncipe Feliz. E eu realmente era muito feliz. Mas quando minha vida acabou, me colocaram no topo dessa colina. E agora vejo toda a pobreza e tristeza do mundo. Meu coração não é mais humano. Mas não consigo parar de chorar. A Andorinha ficou muito triste. Há uma pequena casa em um pequeno beco longe daqui. Quando a janela está aberta, eu vejo uma mulher trabalhando na máquina de costura. Seu rosto está fraco e cansado. E no canto da cama, seu filhinho está deitado e doente. Ele tem febre, mas a mãe não tem dinheiro. Andorinha, você pode tirar o precioso rubi na alça da minha espada e levar para ela? Preciso descansar, mas depois devo continuar voando para países mais quentes. É, pelo menos, fica esta noite. Amanhã você vai para onde quiser. Embora a Andorinha já estivesse com frio e sem descanso, ela não podia fazer nada além de ajudar o triste Príncipe Feliz. Assim, com a ajuda de seu bico, a Andorinha tirou o rubi da alça da espada do príncipe e voou para toda a cidade sobre o céu escuro da meia-noite. Finalmente chegou à casa e olhou para dentro. O menino estava em sua cama com uma febre muito alta e sua mãe estava dormindo. Ela voou para dentro e colocou o grande rubi na mesa, bem em frente a ela. Então ela voou para o menino. E batendo as asas, ela o esfriou um pouco. A Andorinha voltou ao lado do Príncipe Feliz e contou tudo sobre o que havia acontecido. Quando ela acordar, verá a pedra preciosa e poderá comprar remédios e comida para o menino. Muito obrigado! Agora você pode dormir bem esta noite, Andorinha. Agora, já de manhã, quando ela estava se preparando para voar, o Príncipe Feliz chamou a Andorinha. Ei, Andorinha! Querida amiga! Você poderia ficar mais uma noite? Preciso ir para países mais quentes o mais rápido possível e encontrar minhas famílias e amigos. Longe do outro lado da cidade, vejo um jovem em um pequeno sótão. Ele está sentado em uma mesa cheia de papel e violetas pálidas em um pequeno copo. É um jovem escritor e ele está tentando terminar seu novo livro. Mas ele não tem nenhuma lenha para queimar ou um pedaço de pão para comer. Você poderia ajudá-lo? A boa Andorinha e seu grande coração ficou mais uma noite só para ajudar o jovem escritor. Infelizmente, não tenho mais nenhum rubi. Mas meus olhos são preciosos. São de esmeralda. Pegue um deles e leve para o escritor. Ao ouvir isso, a Andorinha ficou muito triste. Ela não o fez a princípio. Mas quando o Príncipe Feliz insistiu, ela não teve escolha. Então ela pegou a esmeralda com o bico e começou a voar em direção à casa que o Príncipe havia falado. Quando ela chegou, o jovem estava sentado à mesa, inquieto, com as mãos cobrindo o rosto. Ele não ouviu as suas asas batendo. Mas quando ele olhou para cima, viu a esmeralda verde e brilhante em cima das violetas pálidas. Ele pensou que um de seus fãs que gostava de sua escrita havia deixado lá. Então ele pegou a esmeralda e levantou-se com alegria. Eu vim para dizer adeus. Querida Andorinha, você pode ficar só mais uma noitezinha? É quase inverno. E vai nevar em breve. Eu realmente tenho que ir. Querido Príncipe, eu preciso ir embora. Mas eu nunca vou me esquecer de você. Ok, mas tenho um último pedido para você. Por favor, me ajude. Na praça abaixo, tem uma menina vendendo fósforos. Mas ela jogou todos na água e ficaram molhados. Agora, se ela não levar nenhum dinheiro para casa, seu pai ficará muito chateado e eles também irão passar fome esta noite. Ela está lá chorando. Ela nem tem sapatos ou meias ou um chapéu cobrindo a cabeça. Pegue o meu outro olho. Dê para ela. Então eles vão ficar bem. Ao ouvir essa história, a Andorinha decidiu ficar mais uma noite. Ok, essa é a última vez. Mas eu não posso tirar seu olho. Você não vai conseguir ver. Mas me dói muito mais ver as pessoas que precisam de ajuda. Então, pode tirar o meu olho. Tirando o outro olho, a Andorinha começou a voar. Ela voou devagar ao lado da garota e deixou cair a esmeralda na mão dela. A garota gritou Oh, que lindo pedaço de vidro! E correu para casa com alegria. Depois disso, a pequena Andorinha voltou ao lado do príncipe feliz. Eu decidi ficar ao seu lado e ser seus olhos a partir de agora. O príncipe pediu que a Andorinha sobrevoasse toda a cidade e informasse sobre tudo o que estava acontecendo. A Andorinha sobrevoou a cidade e viu que enquanto os ricos estavam sentados em suas casas quentes, os pobres estavam tentando acender uma fogueira no frio para se aquecer. Quando ela entrou nos becos escuros, ela viu os rostos fracos de crianças famintas. Debaixo de uma ponte, ela viu duas criancinhas dormindo no colo uma das outras e tentando se aquecer. Então ela voltou e contou tudo ao príncipe. Eu estou coberto de ouro puro. Tire meu ouro e leve aos pobres. Não é o ouro que me faz feliz. Na verdade, ser saudável e contente é o que me faz feliz. A Andorinha começou a descascar todo o ouro da estátua do príncipe até ele parecer fraco e miserável. E ela deu todo o ouro para os pobres nas ruas. Enquanto isso, começou a nevar. As ruas estavam cheias de neve. A Andorinha continuava ajudando os pobres todas as noites, arrancando o ouro do príncipe até não restar mais nada. A pobre Andorinha estava congelando, mas ela não queria deixar o príncipe sozinho. Ela o amava muito, mas no final, ela sabia que ia morrer. Ela usou a última força que ainda sobrava e voou até o ombro do príncipe. Ah, adeus, querido príncipe! Então você decidiu viajar para lugares mais quentes, amiga? A pequena Andorinha não podia dizer ao príncipe para onde estava indo. Então ela o beijou lentamente na bochecha. Caiu no chão, ao lado dele. Naquele exato momento, ouviu-se um estalo vindo da estátua do príncipe feliz. Era o seu coração de chumbo quebrando em pedaços. Quando amanheceu, todos se reuniram em volta da estátua do príncipe feliz e eles estavam olhando com espanto. Então, todos eles viram o corpo sem vida da Andorinha deitado ao lado de seus pés. Todo mundo estava tão triste, mas então eles ouviram uma voz entre a multidão. Era o jovem escritor. Agora eu entendo porque o príncipe feliz está assim. Ele e esta pequena Andorinha se sacrificaram por nossa felicidade. Sejam felizes e não tristes. Eles tinham os corações mais lindos dessa cidade e dessa forma irão permanecer. A CIDADE NO BRASIL